Olá, eu sou o Montanha. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Montanha e estou aqui com o Ramon. Fala, galera. E o nosso entrevistado de hoje, Junior Godoy. E aí, galera. Bom, vamos lá então para o nosso cast de hoje. A gente vai fazer uma entrevista aí com o Junior Godoy. Então, primeiramente, como sempre, se apresente aí, cara, para a galera. É isso aí. Bom, eu sou o Junior Godoy, como o Montanha disse. Hoje eu trabalho como desenvolvedor front-end e desenvolvo WordPress também. Trabalho como... Estou na área há mais de 10 anos já. Comecei como arquiteto, terminei como programador WordPress. Comecei no Brasil e hoje eu estou na Irlanda. Então, tem muita coisa do ponto A para o ponto B aí para a gente começar. Começou bem, cara. Cara, você poderia ter começado como, sei lá, qualquer outra coisa. Como torneiro mecânico, igual um curso que eu fiz. Eu poderia ter começado como micreiro, né? Poderia ter começado como açougueiro. Eu conheço um cara que era açougueiro. Olha. Pô, esse cara deve fatiar HTML muito bem, né, cara? Bom, então vamos lá, cara. Conta um pouquinho. Quando você começou, quando você... Se você quiser falar um pouco da parte da arquitetura também, mas quando você começou a se interessar por computação em geral, assim? Cara, eu sempre gostei dessa parte de tecnologia. Desde pequeno já, meu sonho sempre foi ter um computador. Desde aquela época que um PC custava o preço de um carro popular. E sempre me interessei, assim. Eu lembro que o meu primeiro PC que eu tive era ainda aquela versão do Windows que para você bootar o Windows, você tinha que primeiro ligar, ele carregava o DOS. E aí você dava um Win e dava Enter para ele poder, então, começar a carregar o Windows. Isso aí é louco. Ih, beleza. E nessa época... Mas não era o monitor verde, já era depois o monitor verde. Eu não sou tão velho assim, tá? Pô, eu tive um monitor de fosso verde, hein? Então, você... É. Mas o meu não. O meu já era, se eu não me engano, acho que era um IBM já. Já era... Acho que eu já entrei no Windows 3.11. IBM paga nóis. De novo, né? Então, mas... E eu sempre gostava, cara, desde essa época, eu gostava muito de criar arquivo .bat, cara, para... Porque eu achava que, assim, porra... Porque nessa época, por exemplo, tinha muitos jogos que você não precisava entrar no Windows para jogar. E eu acho que nem dava. Eu acho que tinha muito jogo que você iniciava o jogo direto do DOS mesmo. E eu não gostava de ficar digitando esse negócio de pasta e tal. Eu sempre... Pô, podia ser mais bonitinho esse DOS, né, cara? E aí eu ficava criando arquivo .bat, cara. Então, eu ficava meio que simulando a interface, criando um arquivo .bat para cada texto que o cara pudesse digitar. Então, eu colocava lá um desejo... O que você deseja fazer? Jogar, entrar no Windows ou sair, sabe? E aí tinha um entrar no Windows .bat que simplesmente chamava o Windows, entendeu? Você meio que personalizava a entrada, era isso? É, fazia no DOS. Era meio idiota, assim, né, cara? Porque não mudava quase nada, né? Mas eu me sentia o hacker fazendo isso, entendeu? É, eu não lembro muito das coisas, assim, mas acho que um dos meus primeiros computadores, eu tinha aqueles DOOM, sabe? Do Keno. É, exatamente. Jogos assim, e você tinha que sair do Windows mesmo. Você saía do Windows, ia para uma interface idosa onde tinha uns joguinhos, assim, e abria full screen. É, e você tinha que saber até o nome do jogo, né, cara? Porque ainda não era simplesmente... Às vezes era tipo DOOM 32.XZ. Não era simplesmente DOOM, né, cara? É verdade. Então, mas depois disso, cara, eu acabei, por pressão familiar, eu comecei a estudar Direito, porque naquela época, pô, você não vai ser um cara que mexe com o computador. Isso não dá futuro, né? Você tem que ser um advogado. E eu comecei a fazer Direito, cara. Eu fiz três anos de Direito até eu ficar de saco cheio. Não acredito, velho. Nossa, cara. Ó, você tá ligado que toda a história que eu vi pessoas que fazem faculdade de Direito, inclusive a do Jovem Nerd lá, o Azaghal, todo mundo para no terceiro ano, mano. Fala pra mim, mano. O que que tem no terceiro ano que todo mundo desiste? Cara, eu acho que a galera... É, o pessoal não faz Direito, né, cara? Caralho, a gente tá atrapalhando isso aqui, mano. Mas eu acho, cara, pra mim, a minha experiência foi que assim, quanto mais tempo, quanto mais eu fazia Direito, menos eu gostava dos advogados. Mas tipo, no terceiro ano, você é meio que... Ó, vou contar a verdade pra vocês agora. Aí no terceiro ano que acontece. Exatamente. No terceiro ano, entra um cara lá, né, de toga na sala e fala assim, ó, seguinte, chegou a hora do segredo. Mas aí, aí eu abandonei, cara, porque... Na verdade, assim, quando eu estudava Direito, eu ainda assim queria entrar pra área de Tecnologia. Então, eu queria me especializar em Direito Digital, essa questão de Copyright, esse tipo de coisa. Mas pra mim não era o suficiente, porque eu ficava assistindo filmes e lendo artigos sobre tecnologia e eu falava, pô, eu não vejo um cara de Direito ali, entendeu? Tem o programador, mas o cara de Direito é sempre o cara caretão, né? Eu não quero ser esse cara, entendeu? Eu não quero ser o cara arrogante, caretão, que se acha o dono do mundo. Porque naquela época, era a visão que eu tinha do advogado. Todas as experiências que eu tive, eu conheci pais de amigos meus que eram advogados, que eram super gente boa. Mas assim, quando eu lidava com um advogado durante a faculdade, o cara era sempre o senhor da Terra. E isso, puta, isso me deixava muito puto. Então, no terceiro ano que eu resolvi abandonar e não tranquei a faculdade, exatamente pra prevenir uma recaída e eu voltar. Então, eu falei, não, nem vou trancar. Eu simplesmente abandonei e pedi o curso mesmo. É pra garantir que não ia voltar mesmo. É, queimei os navios, né, cara? Queimei o navio e já era. Agora não tem mais volta. E comecei a estudar de forma autodidata de tudo, cara. Porque naquela época, na verdade, nem tinha como. Você não conseguia estudar front-end, né, cara? Pra você estudar HTML, você tinha que entrar num curso de ASP. E aí, durante o curso do ASP, se você tivesse sorte, o professor ia focar um pouco no HTML. E ainda assim... HTML não é estudado, né? É, não. Não, até... Não, não, é. Tô brincando. Mas antigamente era assim, né? Tipo, HTML? É, tipo, que isso, né? O HTML é um meio pra você pôr a programação na tela, né? O front, como geral... Eu falo HTML porque naquela época não existia CSS, né, cara? Naquela época, o máximo de CSS que você via era um BG Color White, né, cara? Mas antes da gente continuar, eu queria saber sua família, mano. Você falou assim, ó, abandonei, mano. Abandonei e além de abandonar, queimei o barco, hein? É, não foi uma decisão fácil, cara. Mas assim, todo mundo já meio que previa isso, entendeu? Eu já não... Você já tava magro, né? O cara já tava, tipo, doente, barbudo, assim, meu... Pálido, né? Pálido. Não, tudo bem. Não, mas é que nessa época eu comecei a fazer alguns frilas. Mal pagos, quando era pago, né? E mal feito. É tipo frila mesmo, né? É tipo frila. Frila. É tipo até hoje, né? Cara, se pá, se pá, eu sofri um pouco do mesmo que você. Você vai me confirmar agora se é verdade. Seus pais começaram a olhar contra os olhos quando eles viram assim, opa, até que dá um dinheiro isso. É, cara, quando você começa a aparecer com dinheiro em casa, primeiro eles veem se você não tá mexendo com droga, né? Aí eles descobrem que você é frila e eles falaram, putz, mas a droga acho que dava mais dinheiro, né? Pior, né, cara? Fazer uma intervenção com você, senta aqui. Mas, na verdade, cara, assim, eu já tava muito desgosto... Assim, porque, na verdade, eu comecei a faltar das aulas, entendeu? Eu mostrei o meu desinteresse pelo curso, então não tinha outro caminho, entendeu? Eu já tinha tomado essa decisão. Na época, a minha família bancava o meu estudo, tipo, eu não precisava pagar o meu estudo. Mas até a partir daí, eu não sei se isso foi, tipo, proposital, mas a partir daí eu tive que bancar meus próprios estudos, né? Porque também uma vez é suficiente, né? Agora você decidiu o que você quer, assume por completo, né? Quer seguir isso aqui? Então vai pagar os seus estudos, moleque. É isso aí. Vai se virar. É isso aí. E aí eu comecei a estudar de forma didática, cara, e fazer alguns cursinhos. Mas eu nunca terminei um cursinho, cara. Eu lembro que eu entrei na época, acho que era a People. Fiz um curso de ASP, não, na verdade era de Webmaster, que aí englobava tudo, né? Você tinha de CorelDRAW até SQL Server. E eu lembro que foi um rolo, cara, porque na época era tão dark age aquela época que a apostila da People, ela tinha alguns problemas de, tipo, o código que tava na apostila e eu não compilava. Meu Deus. E é, cara. Era tenso. Porque, na verdade, cara, era tão novo, era tudo tão novo, né, cara? Que a galera era o que tinha, né? Tá bom, assim. Já é mais do que suficiente. Mas, lógico, eu aprendi muita coisa nesses cursinhos, assim, mas nada prático, né, cara? Você aprende muita teoria. Mas eu acho que o mais importante, no meu caso, foi que esses professores desses cursinhos eram profissionais da área. Era um programador ASP, entendeu, cara? Era um programador ASP. Então, o cara conseguia passar um pouco do dia a dia do profissional. Porque o resto mesmo, hoje em dia, com o que a gente tem na internet, hoje eu acho que é muito mais rico, né? Eu não sei como é que tá o nível do cursinho desse tipo de curso hoje, mas o material que você tem na internet com vídeos e... Ou mesmo você pegar um Code Academy e começar a frequentar mesmo um curso bacana online, eu acho que é muito mais produtivo. Mas pra aquela época era o que tinha. Mas eu nunca terminei nenhum desses cursos, porque, na verdade, me desinteressava, exatamente porque começava a entrar muito na área da programação. E a minha pegada sempre foi interface, sempre foi front-end mesmo. Eu até ficava em dúvida, porque naquela época não tinha tanta diferença entre designer mesmo, propriamente dito, e front-end, né? Mas... Porque ou você fazia o designer no Photoshop, ou você fazia a programação. Não tinha esse meio tempo, o meio termo, né, cara? Quem fazia o front era o programador quando fazia, né? High five aí, velho. Eu fui por muito tempo designer também. Só que eu não gostava, assim... Eu gostava de desenhar telas, mas eu não era aquele designer piração. Nossa, que da hora, teoria da arte, ou aqui no museu, muito louco essa arte aqui. Não, mano. Eu curtia ver o negócio ali funcionando, codar e tal, mas eu também nunca fui de ser um back-end a ponto de curtir algoritmo, de curtir lógica e fazer no seu computador e tal. Exato, cara. Quando o front-end nasceu, foi tipo uma salvação. Ai, meu Deus. É, exato. Eu vi o front-end despertando no horizonte, cara. Eu lembro até hoje que quando eu fui pra aula e o professor... Isso foi depois, a gente vai chegar nessa parte, mas quando começou a falar do CSS em si, que não tava mais in-line, cara, pra mim foi ver o nascer do sol ali no horizonte, entendeu? Eu vi que tinha... Finalmente tinha um futuro ali. Mas refletindo aqui, cara, eu acho que o front nasceu porque o programador nunca... O programador back-end, né? Que antes era programador só. Ele nunca deu muita importância pra essas tecnologias, né? Então, tipo, o HTML vem crescendo, cresceu em 2010 absurdamente, vem crescendo com APIs e o CSS trazendo camadas de estilos e agora cada vez mais complexas. E o back-end nunca deu muita importância pra isso, né? Então, acho que por isso, por essa necessidade, surgiu o front-end, né? E também eu acho que depois de conversar com bastante gente, eu vi que tem muito front-end hoje que trabalhava com flash antes. Então, na época de multimídia, CD-ROM, fazer aquelas interfaces gráficas e tal, mais elaboradas, tudo aquilo tinha que ser programável, sabe? Então, meio que foi... Acho que foi nascendo aí, sabe? É, eu acho que do mesmo jeito que hoje tá a parte do SEO, de o User Experience, o User Interface, tá crescendo também. Porque eu acho que, na verdade, assim, é uma massa que tá esparramando, né, cara? E aí vai abrindo, vão se abrindo outros... Alguns espaços vão ser preenchidos por pessoas mais especializadas, né? Não sei de onde a gente vai chegar daqui uns... É, daqui uns 10 anos eu imagino que a gente vai ter, assim... Lógico, como hoje a gente não tem mais tantos programadores COBOL, por exemplo, eu acho que no futuro algumas dessas áreas vão fundir, vão dar espaço. Mas é interessante, cara, você fazer uma análise do que você tinha lá no começo e do que você tem agora e de como isso tudo se muda, né, cara? Eu costumo brincar com os caras que, assim, essa área da TI é como se fosse um organismo vivo, né, cara? Ele vai evoluindo, algumas partes voam morrendo, vai nascendo outra e a cada ano você tem um termo novo pra aprender, né, cara? Exatamente. A cada ano, mano... Se bem que a gente acredita aí há três meses, né, cara? Há três meses, é. Cada ano, mano, o Javascript tá me fodendo, mano. Os caras de brincadeira, mano. Tão de sacanagem. Mas aí, cara, depois de começar a fazer alguns freelas, eu decidi que eu queria trabalhar numa agência. Eu comecei a ler muito na internet sobre o ambiente de uma agência digital. E naquela época era meio vinculado a uma agência offline mesmo, né, que tinha um cara ali que era o moleque da programação, né? E eu queria ser esse moleque. Falei, pô, eu quero... é o que eu quero fazer. Mas sem um diploma não rola. E eu falei, pô, mas eu já fiz três anos de direito, cara. Pô, eu não aguento mais sentar na carteira e pegar teoria. Foi quando começou a ter esse curso de tecnólogo. E aí eu falei, putz, é isso aí, cara. Assim, a mão na massa eu sei pôr, entendeu? Eu sei fazer o HTML, eu sei o que é um CSS, eu manjo um pouco de ASP. Não gosto, mas se precisar eu faço, mas eu preciso de um diploma. E aí eu falei, putz, esse curso tecnólogo é ideal, dois anos e meio, fechou. Talvez eu consiga um emprego durante esse período. E se bobear eu nem termino, como eu não terminei nenhum dos outros cursos. E na época chamava, acho que, desenvolvimento... Eram os nomes malucos que mudavam todo ano. Até esses dias eu precisei falar aqui na Irlanda como chamava o curso que eu fiz, cara. E foi mó difícil, porque, cara, se é difícil lembrar do nome, traduzir, fazer o cara daqui entender o que é também, é mega difícil. Tinha algo que eu lembro que era desenvolvimento de software com foco em usabilidade e sistemas web. É, é tipo Agents of Shield, né, cara? É aquele... É, exatamente. Aquela sigla gigante, né, cara? A faculdade que eu fiz, mano, o meu curso que eu fiz. Puta que pariu o nome também, mano. Só que a diferença é que ele é bacharel, né? Então, o nome é assim. Bacharelado em Design, Habilitação e Interface Digital. Caramba, cara. Quando alguém me pergunta, eu falo assim, Ah, cara, eu fiz design. Tô formado em design. Caça apertada. Tô formado em TI, cara. Mas a sorte é que quando eu fiz a inscrição pra essa inscrição, eu fui fazer o vestibular, né, cara? Tipo, preenchi minhas cursos tecnólogos, é sacanagem, né? Você vai fazer o vestibular e você preenche basicamente o seu formulário de inscrição. Esqueceu o RG ali e você tá dentro, né? E nessa mesma semana, uma agência lá, uma agência de Campinas me chamou. Falei, ah, vem fazer um... Eu mandei um currículo porque eu tô começando um curso e tal, não sei o que. Aí a agência me chamou, ó, vem aqui e faz um teste pra programador PHP. Aí eu falei, ah, não, cara. Pô, mas é o que tem pra hoje, né? Mas e pra gente se situar onde que você morava? Campinas mesmo? Não, eu sempre morei em Mojiminim, ali perto de Campinas, né? Anteriorzinho ali. E aí eu precisava viajar pra Campinas toda semana, todo dia, né? Falei, ah, cara, paga o preço que for. É isso que eu quero fazer, né? O resto é... O resto a gente dá um jeito. E fui fazer a entrevista lá, fiz o teste. Eu lembro que eu cheguei lá... Antes de ir, cara, na semana antes, comprei um livro de PHP, porque o que eu sabia era ASP. Então, peguei um livro, aí sublinhei as partes. Pô, aqui que é a conexão do banco, pô, pra fazer um fora é assim e tal. Fiz, coloquei aqueles post-it nas folhas pra lembrar. Aí cheguei lá pra fazer o teste com o livrinho de PHP embaixo do braço. E fiz, cara. Não consegui fazer porra nenhuma. Não fiz absolutamente nada. Mas o que eu fiz? Eu foquei no HTML na hora que eu fiz o teste. Falei, bom, já que eu não vou conseguir programar, eu vou fazer essa tela de cadastro aqui do melhor jeitoível, né? E aí fiz o teste. Eu lembro que eu fiquei, tipo, quatro horas fazendo o teste, assim, cara. Fiquei a manhã inteira fazendo o teste. Aí eu acho que o cara ficava olhando e falou, pô, esse moleque não vai embora, né? Aí ele chegou lá, e aí, como é que tá? Eu falei, ó, cara, é o seguinte, consegui fazer até aqui, que era quase nada. Eu basicamente copiei uns trechos de código do livro e ainda achava que ia funcionar, né? Tipo, copiei do jeito que tava no livro ali. Tava vindo com as variáveis do livro, cara, nada a ver. E aí o cara falou, ó, beleza, cara, tranquilo, a gente vai dar uma olhada aqui e fala com você. Aí, dois dias depois, ele me mandou um e-mail e falou, ó, seguinte, a gente viu seu teste aqui. E pra programador não dá, mas a gente tem uma vaga pra implementador de interface web. Você topa? Caralho! Olha aí! Eu falei, cara, topo. Então, o salário é tanto e tal. Eu lembro que o salário, na época, cara, assim, eu somei e dava pra pagar a passagem, entendeu? Dava pra ir até Campinas, não sei o que eu ia fazer a partir daí, entendeu? A sorte em mim é que depois eles concordaram em pagar o transporte também. Então, aí, deu uma aliviada. Mas o mais engraçado é que eu cheguei lá pra começar no primeiro dia e aí eles me falaram assim, olha, é o seguinte, a gente te contratou como implementador de interfaces web, mas a gente fechou uma parceria muito grande com uma agência de São Paulo e a gente precisa fazer a arquitetura de um banco. Era um banco gigante, um banco aí do Brasil. E a gente vai precisar fazer a arquitetura inteira do site. Todos os mapas, todos os wireframes, definir tudo. E a gente precisa de pessoas de arquitetos. E como você tá entrando agora, a gente vai precisar te pôr na equipe de arquitetura até finalizar esse projeto. Aí eu falei, pô, ferrou, né, cara? Agora... Ou seja, tá vendo essa piru aqui? É, exatamente. Segura, cadê? A gente vai enfiar na bunda de quem? Fizeram um brainstorm, isso é uma reunião, né? Assim, temos esse piru aqui, a gente vai enfiar na bunda de quem? Ah, mano, na minha não dá mais, já tá foda. Ah, não. Pô, tem um cara novo chegando aí. Exato. E aí eu fazia arquitetura, cara. Não sabia nem o que era. Quando o cara me falou arquitetura, eu imaginei, porra, cara. Eu comecei a imaginar um milhão de coisas. Porque na época era um termo muito novo, cara. Eu nunca tinha ouvido falar o que era um arquiteto de informação. Eu falei, caramba, cara, o que o cara vai fazer? Arquiteto. Comecei a pensar no arquiteto. Aí me juntou com a informação e eu não conseguia conceber o que era. Mas a sorte é minha que tinha um cara muito bom lá, que já trabalhava com essa questão de usabilidade e arquitetura. E tinha uma equipe de arquitetura já lá. Tinha um cara e uma moça que trabalhava lá e os dois já eram arquitetos. Já tinham um conhecimento básico ali. E aí, porra, me explicou o que era e eu falei, cara, não é tão ruim. Porque não deixa de estar criando uma interface. Eu não preciso criar código nenhum. Eu só preciso arrastar esses quadradinhos aqui. E de acordo com o briefing que ele vai me passando. E pra mim, cara, foi animal isso. Porque, porra, essa questão de, não, mas a gente precisa fazer mapa de navegação. Vamos começar com mapa de navegação. Vamos dividir, porra, essa tela aqui. Vamos criar os templates de tela. Essa tela aqui, ela é informativa. Então, vamos pôr imagem. Essa tela aqui tem texto legal, texto jurídico. Ah, então, sem imagem. Vamos pôr um texto corrido. E aí, era Lore em Ipsom pra todo lado. Imagem de marcação pra todo lado. E foi um puta aprendizado, cara. Porque nessa época, lá atrás, eu acho que isso era 2000 e... Não era tão lá atrás, né? Era 2006, porra. Pô, era 2006, cara. E os caras já começaram a pensar no SEO, on-page do negócio. Então, a gente tinha que definir também aonde ia ser o H1, onde ia ser... Era basicamente aí, né? Parava aí, não entrava muito mais que isso. Mas a gente tinha que definir o H1, o H2. Pôr alguns lembretes, pros caras lembrarem de pôr out na imagem. Titan nos links. Então, isso abriu minha mente, assim, de um jeito que eu falei... Caramba, cara, que da hora que isso existe, né? Que tem alguém preocupado com isso. Porque até então, informática pra mim era um cara que programava e tinha o cara do HTML quando tinha. Mas depois que eu comecei a entender que tinha, porra, tem um arquiteto de informação que primeiro ele vai ver todas essas paradas e entregar esse mastigado pro pessoal da interface e pro pessoal de programação. E pra mim foi animal. E até hoje me ajuda muito, cara. Quando eu preciso pegar uma interface pra fazer, esses conceitos que vêm lá de trás, cara, o bom é que ficaram muito claros e me acompanharam todo esse meu aprendizado, assim. Eu nunca deixei de lembrar dessa parte da arquitetura da informação. O que é, assim, pra mim, animal, entendeu? Mas você também, além de arquitetar, além de ter esse trabalho de AI, você também implementava interface ou não? Você ficou só com essa parte? Não, só com essa parte. Eu fiquei um ano trabalhando só com arquitetura. Só com arquitetura. O projeto do banco, a gente fez a interface inteira, cara, do banco. Só a parte, por exemplo, quando você se loga lá pra fazer pagamento. Isso aí não, porque isso já era um sistema. Mas toda a parte do banco tinha a parte de pessoa física, jurídica, a parte empresarial. Cara, tinha muita tela, muita tela. Era, assim, inacreditável a quantidade de telas que a gente entregava por semana pro pessoal de interface poder fazer e tal. E eu fiquei um ano assim, um ano. Até que esse cara da arquitetura saiu. Esse cara que cuidava da parte de arquitetura. E aí esse cara, ele era meio que o coordenador da arquitetura e da interface. E aí ele saiu, foi trabalhar numa outra empresa. E essa empresa que eu trabalhava, essa agência, decidiu, em vez de colocar um cara em cima de um monte de gente, criar pequenos núcleos. Então ele quebrou as equipes e criou os líderes. E aí eles me chamaram e falaram, pô, você sempre quis mexer com front-end? Você quer ir pra uma equipe de front-end? Eu falei, pô, demorou, quero. Então beleza, então você vai ser o líder da equipe de front-end. Olha aí. Eu falei, cara, não era exatamente nessa posição que eu queria entrar de cara. Mas tudo bem, eu aceito. Se é pra ser o líder, eu aceito. E aí, porra, cara, foi o maior trampo. Porque você imagina, né? Tá a equipe de front-end lá e de repente chega o patrão, bate nas costas e fala assim, então, tá vendo esse cara que é arquiteto? Ele vai ser o líder da equipe. Aí você imagina que, tipo, já não rolou um approach muito legal. Apesar dos caras, a gente, de ter toda aquela amizade de agência, os caras ficaram meio assim. Falou, pô, mas o cara não é front, né? Apesar de eu ter feito muitos freelas em front-end, não era ali na pegada junto com os caras, né? Eles não sabiam da qualidade do meu trabalho e também não era a mesma qualidade do trabalho deles que estão ali todo dia fazendo o negócio for real, né? Então, mas eu aceitei o desafio e aos poucos fui... A vantagem minha é que como eu estava fora dessa bolha da equipe de front-end, eu conseguia ver muitas coisas que estavam sendo feitas de maneira certas, mas que poderiam ser melhoradas, né? E eu pude acrescentar isso quando eu entrei na equipe, né? Lógico, rolou alguns atritos ali, rolou muita, como eu disse, muita desconfiança da galera, se eu ia conseguir dar conta ou não do trabalho ali. Mas aos poucos, cara, a hora que a galera vê que você está entrando para ajudar e não... Você está entrando para ser o líder mesmo e não para ser o chefe, né? Aí já rola aquela união e aí o negócio rodou liso, cara. Ah, você falou todo, cara, líder e não chefe. É, exatamente. Quando o cara percebe que, assim, porque quando eu era... Enquanto eu era arquiteto, eu via que, assim, o coordenador daquela época, quando eu era o coordenador, às vezes ele vinha estressado para conversar, às vezes ele não vinha e tal. E aí quando eu virei o líder, eu entendi por quê, cara? Porque, na verdade, assim, a gente tomava muita pancada e aí era a decisão do líder passar essa pancada à frente ou simplesmente entregar só a mensagem, né? Sim. Então, quando os caras viram que eu estava entregando a mensagem e não simplesmente um proxy da porrada, aí já rolou aquela união, né? Aí, puta, aí rodou liso por uns três anos ali que eu fiquei com a equipe de fronte, entendeu? Então ficou... Proxy da porrada, curti. Você ficou bastante tempo na mesma empresa, então, né, cara? Geralmente quando a gente está aprendendo, está começando, geralmente a gente vai pingando de vários lugares, né? Você ficou de primeiro... Como é que foi o seu primeiro emprego esse, né, na área de programação? Formal na área foi, cara, formal na área foi. Eu tinha feito alguns freelos, eu cheguei a fazer site de jornal, esse tipo de coisa, até sites razoavelmente grandes, mas nada profissional assim, não. Então esse foi o meu primeiro emprego. E no total eu fiquei na empresa cinco anos. Olha aí. Cinco anos trabalhando na empresa. Entrei como arquiteto, aí fiquei esse tempo como fronte. Cheguei a... Depois desses três anos, eles resolveram mexer nas equipes de novo e aí eles criaram equipe mistas. E aí por tempo de casa, eles já me colocaram como coordenador, né? Porque, pô, pega o cara mais velho aqui que sabe as manhas da empresa, vão por esse cara como coordenador. E eu cheguei a ter uma equipe, cara, com 12 pessoas. Entre fronte, programador, .NET e designer. Tinha uma época que a minha equipe tinha 12 pessoas e tocava tipo quatro projetos, entendeu? Era doideira. Mas tudo é aprendizado, né, cara? Tudo é aprendizado. Nessa época com 12 pessoas, você começa a ver... Porque quando você tem ali três pessoas na sua equipe, beleza, os caras são brother, almoça junto, empresta dinheiro, sai pra balada. Agora, quando são 12, cara, quando são 12, já tem aquele cara que não vai com a cara do outro, o que reclama porque fulano chegou atrasado, né? Então... Aí já começa o gerenciamento de pessoas, cara. E aí, pra mim, foi onde eu comecei a perceber que, assim, não é onde eu queria estar de novo, entendeu? Cara, eu não quero gerenciar pessoas. Eu quero... Eu quero... Sim, o código não me dá menos trabalho, entendeu? Então, quero voltar a ser mão na massa. E foi quando eu decidi mudar lá, mesmo como coordenador, eu decidi ser um cara... Uma produção também. E comecei a tentar colocar o WordPress dentro da empresa. Porque, pra mim... Na mesma empresa, sério? É. Porque, na verdade, eu via que tinha muitos sites que a galera apanhava pra fazer, porque tinha que fazer toda a parte do... Todo o CMS, né? E aí, cara, o CMS, quando é feito dentro da empresa, ele sempre é aquele CMS legadão, né? Que, assim, alguém fez lá atrás e até hoje funciona. Mas funciona daquele dia não, né, cara? Sim, será? Mais ou menos, mais ou menos. É, e aí chega aquele projeto que tem aquela particularidadezinha, cara, e aí é um fera na terra, né? Porque aí o cara vai mexer onde não deve e fudeu, né? E eu via que o WordPress conseguiria... Na verdade, lá atrás, acho que o WordPress estava na versão 2, ponto alguma coisa. Era bem lá atrás. E eu via que, assim, pô, o WordPress aqui dentro poderia resolver muito bem a situação. Foi quando eu tentei empurrar o WordPress. No começo, lógico, não, pô, isso aqui é pra blog. Eu, não, não, mas dá pra fazer, tal, olha aqui, tal, não sei o quê. E entrou um projeto, cara, entrou um projeto de... Era, acho que o ano era 2010, e tinha eleições, eleições de prefeitos lá, e a gente pegou dois sites de candidato pra fazer. E não ia dar tempo de fazer. Aí eu falei, cara, deixa que eu faço sozinho. Como assim você faz sozinho? Não, eu faço front e eu emplugo ele no WordPress. Você não vai precisar alocar equipe nenhuma. Não, mas não vai dar, tal. Eu falei, cara, deixa que eu faço, entendeu? Porque eu vi que aquela era a oportunidade pra mostrar que, assim, pô, o WordPress é agora ou nunca, entendeu? Ou entra de vez, ou o cara nunca mais vai querer ouvir falar de WordPress na vida. E rolou. Porque, na verdade, era um site simples, cara. Era quase um blog, na verdade. Tanto é que o designer falou, pô, é pra WordPress? Então deixa eu faço o layout. Aí fez aquele layoutzão padrão, que é conteúdo na direita e aquela sidebar com arquivo, tags. Era quase um blog. É que tinham lá um contato, tinham quem somos. Mas era basicamente a estrutura de um blog. E rodou beleza, cara. Rodou tranquilo, consegui. Lógico, virei umas madrugadas lá, né? Quem nunca. Mas rodou. Consegui entregar. E ali foi que o cara falou, pô, beleza. Aí, acho que duas semanas depois, teve um projeto também de uma loja de departamento muito grande de Natal, que também precisava ser feita, assim, pra ontem. E aí, pra esse projeto, os caras já falaram, ô, será que cabe WordPress aqui? Aí eu falei, cara, sempre vai caber. É evangelizador. É isso que é falar. Pra projeto institucional, sempre vai caber. Deixa eu ouvir a palavra do pastor WordPress. Até hoje, cara, altas discussões por conta do WordPress. Mas, assim, lógico, do mesmo jeito que você vai entrar ali no React e falar que o AngularJS é melhor, esse tipo de coisa, sempre vai rolar problema. Então, pra mim, o WordPress, assim, pra mim, pessoalmente, hoje é o que eu mais mexo, eu trabalho mais com o WordPress. E, assim, eu vejo que eu consigo ser programador sem ser programador. Então, pra mim, é o cenário ideal. Eu consigo fazer o front tranquilo, depois eu plugo umas tags ali, o admin tá pronto, eu não preciso programar quase nada. Então, pra mim, é o cenário perfeito. Boa. É... Ah, então, aí, com essa questão do WordPress, trabalhei mais um tempo desenvolvendo o WordPress e continuando a coordenar a equipe. Mas aí, eu era muito mais mão na massa. E o que me ajudou também a ter um bom relacionamento com a equipe, assim, porque também, tipo, virava a noite com a galera e eu virava a noite ali desenvolvendo também, entendeu? Então, não tinha esse negócio do cara desenvolvendo e eu vou lá pegar um café e volto pra perguntar qual é o status. Não, eu tava ali com o cara, pegava um pedaço e saía fazendo também. Mas, ah... Mas aí, cara, nessa época, acho que era 2011 ou 2012, começou essa questão do trabalho remoto. E aí, já comecei a falar, falei, cara, esse negócio de trabalho remoto é legal. Começou essa questão de ter essa vibe das startups, já lá no comecinho, já tinha estourado a bolha, quem se fudeu já tinha se fudido mesmo. Então, falei, legal. Pedi demissão e voltei a ser frila. Não acredito. Fiquei 10, 15 anos na mesma empresa. Pra aposentar, né? Cara, simplesmente pedi demissão, falei, ó, não vai dar. Aí rolou aquelas coisas, não, mas e se você vier trabalhar meio período? E se você, não, mas fica aí, mas... Cara, não dá, tem que cortar de vez, senão eu não vou conseguir sair daqui. Aí fiquei seis meses... O cara lembrou do curso dele lá, mano, da faculdade, falou assim, se eu trancar, vou queimar tudo, mano. Vou queimar tudo. Queima o navio de novo, explodir a ponte lá e não voltei mais. Continuei como frila, mas aí acho que fiquei seis meses com o frila. Tinha alguns projetos legais. Já tava trabalhando muito bem o WordPress. E a vantagem é que nessa época, quem sabia fazer o WordPress, usava muito o tema pronto. E como eu gostava muito de front, eu sempre fiz o front totalmente separado do WordPress e depois pluguei só o que era necessário ali. Então não era aqueles negócios de pegar o tema e dar um tapa. O que me ajudou bastante a pegar muitos frilas, cara, de agências de Campinas e São Paulo, porque normalmente o cara da agência não tá nem aí se ele tem que seguir ou não o tema pronto, né? Ele gosta de inventar e não tinha problema pra mim. Então isso me ajudou a pegar bastante frila. Caramba. E aí comecei a trabalhar numa startup, cara. Entrei pra uma startup. A startup era uma rede social baseada em vídeos. Então era uma rede social onde você podia postar vídeo. Era de São Paulo. Eu pude trabalhar remoto. Só que eu entrei como gerente de projeto, porque a startup, na verdade, tinha já uma agência que desenvolvia pra eles. Então eu entrei como gerente de projeto pra basicamente gerenciar esses fornecedores e também uma equipe pequena de marketing, que a gente tinha. Porque o pessoal de marketing... Eu cansei de frila. Agora eu vou mandar esses frilas aqui agora. Basicamente. Mas aí, porque como era uma oportunidade pra eu poder trabalhar remoto, trabalhar de casa e ganhar uma grana fixa ali, porque o frila, você nunca sabe dia de amanhã, né? Você compra o pão já pensando o que você vai comer na janta, né? Exatamente. Então era uma oportunidade. E foi bacana, cara, porque aprendi bastante também esse universo de startup, que é completamente diferente, né, cara? O ambiente é diferente, o tipo de foco é diferente, o tipo de evento que você participa é diferente. Então, putz, animal, assim. Pra mim foi outro mundo, assim. Curti pra caramba. Mas o problema é que eu não tava codando, né? Então, um ano... Acho que um ano depois, eu saí dessa startup. Eu percebi que a startup não tava engrenando, né? Pô, é meio foda, né? É meio coleta russa aí. Startup tava postando alto em vídeo numa época que rolava vídeo, mas o próprio YouTube tinha alguns problemas. Então, era uma aposta muito alta. E o dono dessa startup também, ele era diretor da América Latina de uma empresa de papéis. Então, ele dividiu o tempo dele entre os dois trampos. Então, eu vi que, assim, pô... Se todo mundo pôr foco, vai pra frente. Mas, pô, vai valer a pena? Eu vou abrir mão do que eu quero, que é ser desenvolvedor. Então, cara, decidi de novo jogar pro alto. Eu falei, cara, tô saindo. Aí, lógico, né? Não, mas você não quer continuar como frio, não, cara. Quero cortar totalmente a relação. Legal, mas tô saindo. E voltei a ser freela de novo, cara. Fiquei mais, dessa vez, acho que dois meses sendo freela. Desenvolvendo, continuando a desenvolver WordPress. Nessa época, também, trabalhei, fui parceiro de várias... Trabalhei junto com várias agências. Eu lembro que eu fui numa reunião com o Ramon Tava. Não lembro se o Ramon lembra, mas a gente tava fazendo um site pra uma agência lá de Campinas, que era um site de... Vendia produtos pra pet. Nossa, é verdade, cara. É, sim. Caramba, é verdade. É, então, aí eu lembro que ligaram, pô, você tá afim de pegar um freela e tal, tem um freela aqui pra fazer um WordPress e tal, mas eu acho que é meio complicado. Você não quer vir aqui pra dar uma olhada, pra ver se rola e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, vamos ver se rola, né? E aí, no site, que era em vários idiomas, era mó foda, cara. Eu falei, caramba, cara. Depois que eu peguei e comecei a desenvolver, eu falei, caramba, onde eu me meti, né, cara? Esse site é gigante, cara. Aquele site era muito grande, cara. Era muito grande. Era grande, cara. Eu tinha um milhão de produtos, várias taxonomias pra filtrar. Era maluco, cara, maluco. Mas aí, eu fiquei só dois meses como freela, cara. Depois eu comecei a trabalhar pra empresa que eu trabalho hoje. Isso foi em 2012... 2012... Não, 2013. Dois anos atrás. E já entrei, assim, pé na porta. Já peguei um projeto de um portal de astrologia, um dos maiores portais de astrologia que tem no Brasil, que era em .NET. Eu precisaria fazer um WordPress, mas eu precisaria continuar a consumir os serviços que já existiam em .NET. Então, tinha o banco de dados, o SQL Server, e ia precisar... Porque tem... Esse negócio de astrologia... É engraçado, porque tem uns cálculos. Tem umas paradas sinistras. Eu lembro que essa empresa é do Rio, né? E eu lembro que quando eu fui fazer a primeira entrevista... Ah, a primeira entrevista não. A primeira reunião pra pegar os requisitos. Cara, site de astrologia, né? Eu tentei me segurar, cara. A reunião inteira, mas aí teve uma hora que eu não aguentei. Eu falei, cara, e essa parada de astrologia, né? Você é programador, né? O que você acha dessas paradas? Aí o cara falou assim, ó, seguinte, cara. Essa parada de horóscopo diária, confia não, cara. Essa parada aí... É uma jornalista que escreve lá o que vem da cabeça dela. Agora eu vou te falar. Esses cálculos que faz baseado na estrela, essa parada é sinistra, né? Porque ele falou... Falou que essa parada é sinistra. Você pegar os algoritmos que tem aí, cara, você fica doido, cara, pra ver os cálculos que fazem. E se você bater esse algoritmo com a posição dos planetas e estrela, cara, dá exato. Bom, eu nunca abri o código pra ver, né? Eu acreditei no cara. O cara é programador de .NET, sei lá, né? Melhor assim, né? Voto de confiança ali. Melhor não mexer com ele. É, melhor assim. Mas aí foi um projeto de seis meses, cara. A gente desenvolveu. Foi bacana, porque teve muita integração com o WordPress. Então tinha informação que o cara cadastrava no WordPress e eu mandava pra parte .NET. Tinha informação, esses cálculos malucos, tava tudo feito em .NET. Então eu consumia via API e exibia no WordPress. Foi um aprendizado gigante, cara, porque é trampo, cara. O WordPress, assim, na minha opinião, o WordPress pra um site institucional, cara, é animal. Mas se você precisar de muitas funcionalidades, cara, ele não lida muito bem com esse tipo de informação. O banco dele, ele é limitado. Se você começar a criar muito campo customizado, cara, você começa a inflar a tabela de opções que ele tem e aí começa a ter problema de performance. Por exemplo, você pega o Catraca Livre em WordPress. Ele tem zilhões de acessos diários e aguenta bem. Mas é um site que tem texto e imagem, né, cara? Você não tem nada de lógica ali dentro do Catraca Livre, né, cara? Tem algumas APIs, alguns widgets dele, mas nem é em WordPress. Aquilo ali é JavaScript ou PHP puro. Mas nesse portal aí foi legal o desafio. E no final, cara, com um pouco de atraso, com alguns problemas que a gente foi corrigindo pro meio do caminho ali, e no final foi entregue. E pra mim foi um aprendizado gigante, cara, gigante. E aí vieram os outros projetos, né, cara? Depois que você faz esse primeiro gigante, cara, aí você aprende a lidar com esse tipo de problema, aquele cenário onde você tá quatro da manhã olhando pra tela e fala, cara, como isso aqui vai funcionar? Não vai. Ou porque isso aqui não funciona, né? Ou porque funciona, né? E você lembra como isso aqui tá rodando. Eu tô esperando um momento que você vai falar assim, então, mas aí eu resolvi sair e viver de frila. Não, cara, mas aí foi o seguinte, aí chegou até agosto desse ano, quando eu tava numa pilha, cara, de ficar virando madrugada. Porque como eu continuei trabalhando remoto, a gente até chegou no começo do ano alugar um co-work em Campinas e trabalhar alguns dias da semana no co-work, e era muito bacana ter esse contato com a galera do co-work que tá em profissões diferentes, né, cara? Então o horário do cafezinho, você não tá ali falando da empresa, né? Você tá tomando café com um cara que é advogado, o papo é outro. Aí de uma outra hora você vai ali, o cara é arquiteto, o papo é outro, então dá aquela aliviada, né, cara? Mas ainda assim, eu tava virando muito à noite, porque a madrugada é a salvação do frila e do trabalhador remoto, né, cara? A madrugada tá aí pra não salvar dos problemas que a gente tem no dia a dia, né? É aquelas... É igual quando você tá... É o casco vermelho do Mario Kart, né, cara? A hora que você precisa daquela ajudinha, ela tá ali, ó. Você deixa a guarda ali. Quando você precisa daquelas seis horinhas ali que vai resolver a sua vida, puta, show de bola, cara. É uma madrugadinha, você resolve. E eu perdi o controle do gerenciamento disso, cara. Eu comecei a virar muitas madrugadas e falei, cara, isso aqui tá maluco. Tô preso na rotina. Preciso queimar um barco aí. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu tinha comentado com o meu irmão, meu irmão tinha... Tava vendo de ir pro Canadá. Aí eu falei pra ele, falei, cara, o Canadá é legal e tal, mas é meio trampo de arrumar emprego lá. Não, cara, não, não, cara. O que você acha da Irlanda, cara? Aí meu irmão falou, porra, mas a Irlanda, cara, sei lá, nunca ouvi falar. O cara tem computador lá, porque, porra, em Irlanda, você já pensa nos caras no pub, né? Tomando Guinness e brigando, né? Atirando flecha, né, mano? É. Pô, na pior das hipóteses, tá aí uma dica. É, pô, se errar, você vai cair dentro de um pub e tomar uma Guinness. Não é ruim, entendeu? Mas eu falei, não, cara, mas eles estão investindo bastante nisso e tal, porque nessa época a Europa estava se recuperando da crise e eu já estava acompanhando, eu vi que a Irlanda apostou muito na tecnologia para se recuperar da crise e se recuperou muito rápido e aí eu falei, cara, lá é o esquema. A gente pode estudar, é, você, né, porque no caso era ele que estava decidindo vir para cá. Falei, cara, você vai poder estudar 20, estudar de manhã e trabalhar tarde e na sfera você pode trabalhar full time e tem alguns, alguns programas do governo que se for de TI você consegue ser contratado mais rápido e tal e, pô, vai para lá. E aí ele falou, quer saber? Vou. Aí meu irmão trabalhava também numa empresa de TI de Campinas, pediu demissão, juntou a grana de rescisão, desse tipo de coisa, vendeu carro e tal, fez uma grana e veio para cá, veio para a Irlanda. Cara, eu estou imaginando, desculpa cortar, eu estou imaginando a decepção dos seus pais, velho. Seus pais assim, tipo, caralho, dei leite, botei na escolinha de natação, cuidei, e os dois, essa porra desse computador a noite inteira. O que faltou, né, cara? Será que tinha que pôr mais leitinho na mistura? Vai, continua aí, cara. Aí ele foi lá para Irlanda. É, e meu irmão estava num emprego muito bom, cara, ele estava numa empresa boa de Campinas, uma empresa de, 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 mexe com cartão pré-pago, esse tipo de coisa e tal, é uma empresa boa, numa posição, ganhando bem, cara, tinha um carro da hora já, já estava ali, já era o tipo do cara que, porra, esse é o cara que agora vai casar e vai estabilizar. Eu ia falar isso agora, estava faltando casar e ter filho. E aí, cara, isso está meio, acho que está meio no sangue, né? Aí ele falou, quer saber? Vou queimar tudo isso aqui, vendeu tudo e veio para cá. E quando ele veio para cá, no mês que ele veio para cá, eu falei, caramba, cara, esse era, eu queria fazer isso, né? Agora meu irmão está fazendo. E aí, irmão, né, sempre tem aquele negócio de, porra, invejinha, tal, não sei o que, quer saber? Por que não, né? Conversei na empresa lá, falei, ó, seguinte, estou indo para a Irlanda, vamos ver como a gente vai melhorar o fluxo, pode resolver essa questão do fluxo de trabalho. Porque assim, na verdade, como já era tudo remoto, não tinha um problema de eu não estar no Brasil. Porque a gente já, rodava muito bem o trabalho remoto. Para a empresa, não foi problema nenhum. E aí, juntei uma grana também. Eu não tinha tanta coisa para queimar como o meu irmão tinha, mas consegui juntar uma grana o suficiente para vir para cá. E decidi vir para cá, cara. E continuo até hoje nessa mesma empresa, trabalhando para o Brasil. Hoje eu trabalho aqui remotamente para o Brasil, então eu faço trabalho, eu não tenho um horário de trabalho definido, mas eu procuro seguir uma janela de horas que eu consigo comunicar com a equipe do Brasil. E roda muito bem, cara. O trabalho remoto aqui está sendo muito bom. Ou seja, você está jogando no modo hard. Estou jogando no modo hard. Estou ganhando em reais e pagando e gastando em euros. Ou seja, estou no pior cenário possível. Eu continuo tendo todos os problemas do Brasil me afetam ainda. Então, juros de banco, tudo isso aí me afeta tranquilo. Mas a grana que eu deixo para o Brasil quando eu preciso converter para gastar aqui. Mas é o preço que você tem que pagar, cara. De graça nunca vai sair, né? Não tem almoço grátis, né, cara? Então, na verdade, é o preço que eu pago. Mas ainda assim, cara, no final das contas, vale a pena. Porque a qualidade de vida que eu encontrei aqui, mesmo ganhando abaixo do que uma pessoa fazendo a mesma coisa que eu ganharia aqui, bem abaixo, né? Principalmente com o câmbio de quatro para um que está hoje. Eu consigo ter uma qualidade de vida muito bacana. O fato de estar num país europeu e ter novas experiências compensa o fato de eu estar um pouco sem dinheiro, de eu ganhar menos e ter algumas limitações, né? Mas é bacana, porque eu faço um curso de inglês hoje na parte da manhã. Então, porque legalmente eu preciso, para ter o visto, para poder permanecer por um ano aqui, eu preciso fazer seis meses do curso de inglês. Então, eu faço o inglês até o meio das nove ao meio-dia. E aí, da uma às nove da noite eu trabalho. Então, da uma às nove é o que teoricamente eu deveria fazer, né? Mas é da uma até a hora que eu terminar o que eu preciso fazer, né? E como que você foi em questão de inglês? Como é que você foi? Você já foi com uma boa noção de inglês? Você, meu, vamos lá, vai ter as caras. Você tem seu irmão aí, então você falou assim, você ficou meio um pouco mais despreocupado com isso, falando qualquer coisa, meu irmão me ajuda. Como é que foi? É, cara, na verdade, assim, eu vim com uma segurança muito grande, porque meu irmão já estava aqui há três meses. Porque, assim, na verdade, quando eu decidi vir, naquela época que eu falei, pô, meu irmão está indo, eu vou também, até eu vou para eu ir, para eu estar lá, foram três meses. Então, foi o tempo que eu levei para juntar a grana, para resolver, para resolver a questão do trabalho e tal, não sei o quê, e poder vir para cá. E o meu irmão, ele já tinha alugado um apartamento aqui, já com dois quartos, um apartamento bacana, e ele já tinha três meses de experiência vivendo aqui. Então, para mim, foi bem seguro, assim, eu senti uma segurança muito grande nisso, porque eu sabia que eu não ia, na mão eu não ia ficar, principalmente morando com ele aqui, né, já tem a casa pronta, lógico, a gente divide os custos tudo, mas eu não precisei correr atrás de casa, eu não precisei me preocupar com um monte de coisa, que se eu viesse sozinho, com a cara e a coragem, eu ia precisar, então foi um pouco mais fácil. No final das contas, se tudo desse errado, você ainda ia ter um lugar para ficar, né? É, exatamente, o lugar para ficar já estava garantido, ou seja, casa, comida e lugar para lavar roupa, já estava tranquilo, já estava garantido. Eu tinha feito dois anos de inglês no Brasil, mas aquele cursinho que você faz, eu acho que são duas horas semanais, se eu não me engano, duas aulas de uma hora a cada semanal, e eu assistia muitos filmes, eu procurava sempre assistir filmes sem legenda, ou com a legenda em inglês, no caso, por exemplo, você vai assistir um house, né? Você assistir sem legenda, porra, com legenda em português, às vezes o cara já apanha na hora que ele vai falar o nome da doença que o cara tem ali, então algumas vezes eu colocava uma legenda em inglês, ouvia muito podcast, cara, tipo Shop Talk, o Finado, o Site Point Podcast, eu ouvia muitos podcasts, procurava ouvir também podcast da galera aqui da Europa, tem um que chama, se eu não me engano, é Borg World, que é do Paul Borg, ele fala sobre front também, só que ele é focado em desenvolvimento em geral, mas ele tem um sotaque muito carregado, um sotaque britânico, e eu gostava de ouvir para acostumar o ouvido ao sotaque, eu nem me preocupava em entender o que ele estava falando, mas eu queria me acostumar a saber pelo menos diferenciar quando termina uma palavra e começa a outra, então fazendo tudo isso, eu achei que eu falei, cara, vou chegar lá e vou deitar no inglês, né? Estou deitando no inglês. Cara, desembarquei no aeroporto, eu acho que desembarquei no aeroporto e fui pegar a minha mala a tal hora que eu estava saindo a... alguém do aeroporto, assim, falou alguma coisa para mim, cara, e eu não entendi absolutamente nada do que a pessoa falou, absolutamente nada, e eu fiquei pensando, falei, caramba, o aeroporto está certo, né? Eu fiz a conexão em Madrid, desci aqui, aqui, eu sei que eu estou em Dublin, cara, mas quem é essa pessoa, né? E eu pedi várias vezes, cara, eu não consegui entender absolutamente nada, até que ela simplesmente apontou e eu caminhei para o lado que essa pessoa apontou, então eu falei, pô, na pior das hipóteses, sei lá, eu vou sair em algum lugar aqui. A 7.5 eu já encontrei meu irmão, e aí como Dublin é uma cidade que tem muito mais brasileiro do que a gente imagina, Já cheguei lá, meu irmão estava me esperando, já tinha um motorista de... que era... ele tinha chamado um Uber lá, mas o motorista também era brasileiro, já tinha outros brasileiros lá esperando brasileiros também chegarem, então assim, era uma brazucada só. Caramba. E aí a gente veio aqui para a cidade, porque na verdade, assim, eu desembarquei em Dublin, mas eu moro em Cork, que é a segunda maior cidade da Irlanda, a segunda maior e tem 120 mil habitantes. Nossa. A Apple aqui abriu vagas agora e ela está abrindo mil vagas para a cidade, aí você pensa, porra, mil vagas em uma cidade de 120 mil habitantes, daqui a pouco eles mudam o nome da cidade, é igual tipo Votorantim, né? Caramba, cara. Mas é vagas geral, não é de desenvolvimento. Não, cara, a Apple, ela tem um escritório aqui, mas ela tem bastantes funcionários, cara, eu acho que ela tem, se eu não me engano, ela está com 3 mil funcionários aqui, mas é só suporte. Então, a maioria da galera aqui é a galera que não, quando você liga no suporte técnico da Apple, provavelmente é um cara que vai te atender, é um brasileiro, mas ele está aqui. Então, tem bastante disso aqui. A Irlanda abriu bastante isso, né? Qual que foi a grande diferença que você percebeu, assim, na questão da qualidade de vida que você mencionou, sabe? Por exemplo, para as coisas que você fazia quando você estava aqui no Brasil e o que você consegue fazer aí agora, sabe? A grande diferença que você notou. Cara, a parte mais, a parte mais, pelo menos para mim, que nunca tinha ido para a América do Norte ou para a Europa, o primeiro grande choque que você tem, a questão cultural, é a questão da educação, cara. É um negócio que, assim, eu já tinha ouvido falar muito, mas o que me deixou muito impressionado foi, assim, eu lembro logo no começo, quando eu comecei, os rolês aqui, por aqui sozinho, teve um dia que eu não percebi, né? A mão aqui, ela é ao contrário, né? Então, eu olhei para a direita e fui atravessar a rua, só que aqui, além da mão ser contrária, a bicicleta também tem que seguir a mão e, às vezes, a ciclovia aqui é invertida em relação à rua, então, muda muito isso, né? E eu não percebi, tinha um cara de bike vindo e eu não olhei para ele e simplesmente entrei na frente dele. Pô, o cara deu uma puta brecada, quase caiu e olhou para mim assim e falei, cara, agora o cara vai me mandar tomar no cu sorry, sorry, sorry. Falei, pô, o cara está pedindo desculpa, mas eu fiz a cagada, cara. E isso você vê direto, cara, o sorry aqui é usado para tudo, assim, sabe? A pessoa, antes dela fazer alguma coisa que possa te incomodar, ela já manda um sorry. Tipo, você está na frente dela, ela se desculpa antes de pedir licença. Então, é um negócio que, assim, para mim aqui, foi um choque muito grande, assim, foi algo que me deixou bem impressionada. Cara, mas com relação... Não, pode, pode. Mas com relação à qualidade de vida mesmo, uma coisa que é muito diferente, pelo menos, e eu morava em Mojimirim, que é uma cidade muito pequena, é a questão do transporte, cara. O transporte e a facilidade de se locomover aqui é, assim, é absurda. A gente, a gente aqui não precisa usar carro, por exemplo, no Brasil, eu nunca me via sem um carro, cara. Eu falei, impossível, cara. E, na verdade, querendo ou não, é difícil, né, cara? Você dependendo do transporte público no Brasil, é... Eu até não gosto de... Eu evito ficar esse negócio... Eu não gosto muito, e evito muito ficar comparando, né, cara? Porque é injusto você comparar o Brasil com uma cidade da Europa, principalmente do tamanho da Irlanda, né, cara? São momentos históricos diferentes, é uma história diferente. E outra Irlanda, cara, quantos anos tem a Irlanda, né? Quantas vezes ela já pôde errar e refazer de novo, e o Brasil é novo ali. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode melhorar. Se é o cenário ideal ou não, sei lá, eu nem gosto de entrar muito nessa questão política, mas aqui, cara, essa questão do transporte público funciona muito bem, cara. Essa questão de você chegar no ponto de ônibus e ter os horários aonde o ônibus, que horário que o ônibus realmente vai chegar, então se já passou ou não passou, não tá ali, cara, se ele passou, vai dizer que ele já passou, e se ele não passou, vai mostrar quanto tempo falta pra ele passar. Não é perfeito, assim, não é, tipo, zerou o cronômetro, o busão aparece lá. Não, ele atrasa, cara, já fiquei mais de 15 minutos esperando um ônibus ali, mas funciona, na maioria das vezes, assim, no geral, no geral funciona, entendeu? É bem impressionante esse tipo de coisa. E fora a segurança também, né, cara, agora aqui eu costumo ir bastante pra, com esse tempo que eu tô aqui, eu já entrei nessa cultura da Irlanda, de frequentar pub, porque aqui tudo é pub, né, cara, tudo é pub, você tá na aula, ah, vou, legal, não sei o que a gente vai fazer, mas tá, vamos pra um pub, a gente decide ir lá, entendeu? Vamos ficar beba, na verdade, você vai pro pub pra combinar onde você vai, e você vai acabar indo em outro pub, entendeu? Você vai pra um pub, pra decidir qual pub você vai, e é muito legal, porque o pub aqui, ele não é um pub, ele não é, assim, não tem molecada, ou não tem a galera mais velha, é tudo misturado, então aqui, três da manhã, tem um cara tocando um Johnny Cash, e tá a molecada, e tá os senhores, cara, eu vira e mexe, eu gravo e mando, às vezes, pra minha família, pra galera no Brasil, assim, essa questão de, tipo, cara, três da manhã, e tá cheio da galera de 70, 60, 70 anos, tá tudo aqui curtindo, tão bebendo, lógico, a galera aqui bebe, às vezes um pouco a mais, tal, mas assim, o que eu vejo aqui, assim, é a galera se preocupando em se divertir mesmo, curtindo a vida, entendeu, ninguém tá em casa esperando o Silvio Santos ali, pra assistir e dormir, não, tá, a galera da idade, tá lá no pub junto com a molecada, e às vezes eu vejo, cara, que eles são mais animados que o pessoal mais novo, entendeu, eles estão muito mais preocupados em se divertir, que o pessoal mais novo, e três da manhã, a hora que você sai do pub pra voltar pra casa, cara, a sensação de segurança que você tem caminhando na rua, é impressionante, é impressionante, assim, então, é lógico, aqui, o pessoal até comenta, assim, não é um dos lugares mais seguros da Europa, a Irlanda não é um, a gente, aqui, tem muito a questão de você ser, você pode ser assaltado, a chance é muito pequena, assim, dificilmente você encontra um brasileiro, que tem história, que foi assaltado, e sofreu ameaça, aqui o que rola é furto, se você deixar a sua mochila marcando dentro de um pub, os caras vão levar embora mesmo, então, assim, deixa com você, não tem essa história de, não é a mesma coisa que o Canadá, por exemplo, que os caras não sabem aonde está a chave da porta da sala, porque eles nunca precisaram trancar, né, aqui não, cara, se você esquecer sua mochila, assim, no Canadá, os caras iam te ligar, e falaram, cara, tá aqui sua mochila, desculpa, aí eles iam falar, desculpa, eu peguei sua mochila aqui, ela estava descosturada aqui, eu consertei ela para você, eu consertei ela, igual a Rede Janeiro, cara, Rede Janeiro é assim também, exatamente, né, mas e aí, cara, deu tempo de, já quanto tempo você está aí? Fazem três meses, cara, que eu estou aqui, estamos completando três meses já aqui, já deu para dar uma, hoje eu já consigo entender razoavelmente bem, a Cork, ela tem a fama de ser uma cidade onde o sotaque é muito carregado, a Cork é como se fosse o Redneck lá nos Estados Unidos, sabe, o pessoal sulista, então eles têm um sotaque bem carregado, assim, e eles usam muito, é, palavras, eles usam muitas gírias, assim, cara, porque por exemplo, aqui, se o cara, se você pede para o cara alguma coisa, e o cara te responde, I will yeah, I will, I will yeah, você fala assim, ah, ele vai, ele é, ainda mais, o cara mandou um yeah no final, com certeza, não, aqui significa não, porque é um sim sarcástico, então se você fala para o cara, e o cara te responde um, I will yeah, ele está falando que não, ele falou não, cara, é aquele tipo, ah, vou sim, sabe, ah, ou se vou, é isso que eu ia falar, é, ou se vou, opa, estou indo já, vamos marcar, é, vamos marcar, vamos marcar, então tem algumas coisas que ainda, esses dias mesmo, eu fui tomar café numa padaria, e o cara me perguntou, eu pedi o café, e pedi uma torrada, né, e o cara me perguntou, se eu queria pão branco, ou pão integral, né, mas o white or brown, que ele mandou, cara, era, era tão junto, tão junto, que eu achei que ele tinha só, tipo, mandado um ok, sabe, de tão pequena que a frase, porque o cara manda tão junto, e então, com três meses, eu consigo já, me comunicar razoavelmente bem aqui, já consigo entender, já, a comunicação não é um problema, eu consigo entender o que o cara tá me falando, mas, e eu consigo passar a mensagem que eu preciso, mas eu não consigo, um nativo aqui, eu não consigo entender todas as palavras que ele fala, não, ainda eu pego a maioria, às vezes, assim, por contexto, principalmente se é uma pessoa mais de idade, que ela tá com o sotaque mais carregado, né, pessoas mais novas, às vezes, elas tendem a falar um pouco mais pausadamente, quando ela entende que você é um estrangeiro, aí elas diminuem, mas eu penso que quando é mais velha, ela, sei lá, se ela liga ou foda-se, né, que esse cara tá fazendo aqui, mas você se foda, né, o que você veio fazer no meu velho mundo aqui? Exatamente, exatamente. Bom, e pra, pra gente finalizar aqui, fala um pouco da parte técnica também, o que, o que você espera, o que você tá estudando, o que você pretende estudar aí, aí pra frente, se você tá vendo, tecnologias que estão sendo utilizadas mais aí, o que que você pretende estudar, e também, sei lá, se você, você prefere ficar muito mais tempo aí, se você prefere voltar, como que é? É, eu não, assim, eu não tenho planos hoje pra, hoje, hoje eu não tenho nenhum barco ali que eu tô mirando, então, hoje, hoje eu não tenho planos pra voltar pro Brasil, assim, na verdade, eu vou ficar aqui o tempo que eu conseguir ficar, legalmente, é, na situação que eu tô trabalhando pro Brasil como estudante, eu posso ficar, é, um ano, renovar por mais oito meses, e depois renovar por mais oito meses, mas aí eu tenho que comprar outros cursos de inglês, o curso de inglês é, é relativamente caro, assim, principalmente pra quem tá ganhando em reais, então, mas eu vou ficando quando, assim, o quanto eu conseguir, eu vou ficando, se daqui um ano, eu precisar comprar um curso, mas for o preço que eu precisar pagar pra ficar aqui, vai ser o que eu vou fazer, é, não tenho planos pra voltar pro Brasil tão já, a situação do Brasil, não, não colabora muito com isso, mas a gente nunca sabe, se daqui seis meses vai apertar a saudade da família, se, na verdade, tem muita gente que vem pra cá, e tem o famoso homesick, né, começa a ter saudade da família, dos amigos, e pensa em voltar. Por outro lado, a Irlanda tá entrando agora numa, numa fase, de investimento muito alto, na questão da internet das coisas, tem algumas empresas aqui como a Intel, a Dell, e a Vodafone, eles estão investindo muito pesado aqui, a Vodafone, junto com uma empresa que se chama EMC, ela, no meio do ano agora, eles lançaram uma Joy Inventory, de injetaram ali, investiram dois milhões, para criar uma estrutura, para poder, a estrutura que eles estão chamando, é, máquina com máquina, máquina para máquina, né, para que essas, para que as coisas inteligentes, conversem entre si. Então, eles estão investindo muito em cloud, em conexão, em velocidade de conexão, e é um negócio que vai crescer muito, eles estão, eles estão prevendo que, até 2020, é, a Irlanda vai movimentar 35 bilhões de euros por ano, só com a internet das coisas. Hoje, eles têm aqui, é, cerca de 5 bilhões de devices conectados já, em 2020, eles querem ter 25 bilhões de devices conectados, então, é um negócio monstruoso, assim, é, para você ter uma ideia, em Dublin, a Intel, Dublin tem um estádio de futebol gaélico, que é um esporte inacreditavelmente estranho, eu recomendo todo mundo entrar no YouTube, e assistir uma partida, cara, mistura tudo, tudo que você imaginar, tudo, tudo que você imaginar, mistura, mas esse estádio, ele é o terceiro maior estádio da Europa, e a Intel já, está usando esse estádio, para ser um piloto, para transformar Dublin, na primeira cidade da internet das coisas, então, eles já instalaram vários sensores, um monte de coisa nesse estádio, para deixar o estádio totalmente inteligente, a intenção deles, é que eles consigam medir a experiência do fã, no estádio, eles consigam monitorar o desempenho dos jogadores, na partida, eles consigam monitorar o micro, monitorar e também gerenciar o clima dentro do estádio, e em torno do estádio, eles consigam também prever, questão de trânsito, para evitar congestionamento, se o fluxo de pessoas que vai sair, vai atrapalhar, e aí eles conseguem redirecionar ônibus, eles conseguem atrasar voo, de acordo com, porque o estádio fica relativamente, numa rota que faz contato com o aeroporto, então, se travar o estádio, eles precisam atrasar o voo também, sabe, eles querem colocar, realmente, a internet das coisas, para funcionar, e então, eles vão lançar vários aplicativos, que vão estar consumindo, todas essas informações, porque na verdade, a internet das coisas, na verdade, o final das coisas, é o big data, né cara, você vai ter um monte de informação ali, e aí, você vai tratar isso, e com isso, você vai desenvolver um monte de coisa, e então, ou seja, é um cenário, é uma época muito legal, de estar aqui, porque isso está acontecendo agora, e eles estão prevendo, o ápice disso, para 2020, então, assim, 2020, cara, pô, a gente já está em 2016, então, são quatro anos aí, de muito avanço tecnológico, por isso, é que eu não tenho planos, para voltar para o Brasil já, e aí, perguntando, sobre essa questão de tecnologia, é isso que eu pretendo ver, daqui para frente, eu pretendo continuar com, olhando para essa questão do front-end, e continuar como front, continuar desenvolvendo a interface, mas, cada vez mais, mirar para esse lado de internet das coisas, porque qualquer coisa que for inteligente, de alguma forma, ela vai precisar de uma interface, então, uma frase bonita, caraca, ó, exato, então, alguém vai ter que desenvolver essa interface, eu vou querer, é para esse lado que eu quero, que eu quero caminhar, eu quero ver, como eu consigo colocar o front-end ali dentro, de que forma o front-end vai absorver isso, e eu acho que vai ser um momento bacana, para estar aqui, para ver tudo isso acontecer. Boa, cara, muito bom. Cara, isso aí, cara, obrigado, agradeço de verdade, por ter participado do nosso cast, por ter disponibilizado um tempo, aí, a gente tem uma diferença aí, de horários, né, sei que você também tem bastante, deve ter bastante frila aí, para fazer, sempre, né, mas valeu mesmo, cara, obrigado mesmo, por ter participado aí. Pô, valeu, cara, eu que agradeço a oportunidade de participar, pô, acompanho vocês, na verdade, eu ouço o Dev na Estrada, antes de conhecer o Montanha, eu já conheci o Ramon, mas não sabia que ele estava participando do projeto, não tinha ligado o nome à pessoa, então, quando eu comecei, eu vi os primeiros ali, quando vocês estavam ainda fazendo a viagem de trabalho diária aí, já vi ali, falei, pô, legal, porque eu sempre acompanhei vários podcasts americanos, e sempre senti falta, cara, aqui a gente tem vários podcasts bacanas, mas não tem frequência, né, então, você precisa de alguma coisa ali, cara, aquele momento que você, que é o seu trabalho mecânico, você precisa estar ouvindo alguma coisa, né, e, poxa, quando eu comecei a ouvir vocês, já fiquei mega animado, que agora tem alguma coisa, principalmente, focada bastante nessa área de desenvolvimento, né, vi que já passou, ouvi já, uma galera de peso participando aí, e eu estar participando agora, para mim, eu acho que é um mega, privilégio, espero aí que, espero retornar aí, ter mais histórias aí da Irlanda, para contar, mais experiência para compartilhar com vocês, e, e é isso aí, estamos aí. Valeu, é isso aí, valeu, falou, gente, falou, abraço. e aí, e aí, e aí, Legenda por Sônia Ruberti